Música Estava morrendo de saudade de vocês Meio de fevereiro passei quase o mês inteiro lá no norte do Brasil Manaus, Belém, Roraima, Rondônia Foi um giro grande lá pelo norte Foram quase 120 almas para Jesus Cheguei, já fui no Ceará, voltei, fui ao Rio de Janeiro, cheguei essa semana E Deus está só abrindo portas Já conheço mais de 20 países do mundo, só nunca tinha ido nos Estados Unidos, nunca fui E agora surgiu um convite para mim no final de maio Eu falei para o pastor, meu amigo, meu filhão aqui, o pastor Joelson E eu disse, olha, ela ganhou a passagem, uma amiga dela vai dar a passagem Mas eu estou pela fé E se está pela fé, você vai também, porque sem fé é impossível E nós vamos, ele já me convidou para domingo no curado, não é domingo? Domingo à noite no curado, se Deus quiser Estaremos ministrando o louvor a Deus, a adoração É uma alegria rever o nosso pastor Jadiel Estava com saudade também dele, dos companheiros aqui, os levitas que louvam a Deus Mas cheguei hoje, eu disse a minha esposa, nós estamos aqui, hoje não vamos perder não E vamos cedo Nós vamos cantar então, dois louvores Pela fé eu contemplo No meio do tempo, Jesus, passeando E o seu resplendor, com o brilho do sol, envolvendo a mim Todos nós agora O homem de branco, está passeando No meio da igreja Eu estou sentindo Ele está operando É grande por valor Eu vejo a dor lá Pelos olhos da fé Ele está enxugando Todas as lágrimas O homem de branco Tem as marcas da cruz Não é outro, é Jesus Ele está perguntando Onde é sua dor Por que tu choras tanto? Ele quer te alegrar Tua vida mudar Meu amado irmão Está bem ao teu lado Ouvindo o teu pranto de choras Todas as caras tanto? O poderoso é doer O que tu pode fazer Abre o teu coração Todo nós O homem de branco Está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo Ele está na batalha Ele está na batalha É Jesus